Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Cleodinei Alves e hoje eu venho trazer para vocês mais uma receita de um sabão líquido, uma receita grande e enorme ela é de 80 litros. E aqui nessa bacia eu já tenho um litro de água e um quilo de soda. Já está aqui descansando. Aqui dentro desse balde eu tenho dois litros de óleo, óleo limpo e eu vou estar colocando aqui 400 ml de água sanitária multiplicada, tá gente? Ó, coloquei minha água sanitária, vou mexer aqui, misturar bem aqui, tá? Essa água sanitária com meu óleo E logo após vou colocar o álcool, tá gente? Mas primeiro eu vou misturar aqui bem para poder colocar o álcool. Misturei, gente, e aqui agora eu vou estar colocando o meu óleo aqui misturando na soda, tá? Ó, colocando e misturando, tá? Mexendo bem para que todos os ingredientes se agregam bem aqui Olha só. Minha soda já descansou, tá? Então não tem perigo dela ferver Coloquei todo o óleo, tá? Aqui Mexeu um pouquinho para a gente poder colocar o nosso álcool Gente, não se esquece, tá? De usar os IPIs Máscara, luva e óleo de proteção Até toda eu estou usando hoje, tá? Só não estou usando o meu jaleco porque está muito quente o tempo Pessoal, olha só Eu achei que estava gravando, não estava, tá? Eu já coloquei aqui uns 2 litros de álcool, gente Não gravou, mas eu coloquei 2 litros de álcool a 98%, tá? 99, tá bom? E olha só o jeito que ele está Ele engrossou muito rápido, tá? E aqui agora eu vou estar colocando ele em outra vasilha maior Para a gente poder estar adicionando aqui a nossa água quente, tá, gente? Ele sabonificou bem, tá? Deu ponto muito rápido Quando eu coloquei 1 litro de álcool Ele engrossou rapidamente, tá? E eu coloquei o outro litro de álcool que ficou assim Agora eu vou colocar ele na bacia maior Para a gente dar continuidade na nossa receita, tá, pessoal? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, dentro da bacia maior, tá? Vocês podem ver, ó, um tanto de gruminho que ficou, tá? E aqui agora eu vou estar colocando a minha água quente Eu estou aqui com a panela com 8 litros de água quente Vou colocando aos poucos e misturando, tá? Ó Coloquei 1 litro, tá? E vou misturar aqui Até ele dissolver por completo, tá, gente? E você que já está aí nos assistindo Se você ainda não for inscrito ainda no canal Se inscrevam Ative o sininho de notificações, tá? Para estar ajudando o crescimento do canal Deixa o seu comentário Deixa o seu like aí, tá? Deixa aquele comentário bacana aí Que eu vou amar responder todos vocês E diz aí para nós de qual cidade você está nos assistindo, gente Tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar essa receita Essa receita aqui é a pedida de duas inscritas, tá? Da Rose E da Raquel Alcala, tá? Beijo, meninas Que eu possa abençoar vocês poderosamente, tá? Eu vou pedir essa receita grande E eu estou disponibilizando ela para todos vocês, tá bom? Vou colocar aqui mais um litro de água quente, ó Colocando e misturando Vamos mexendo aqui, tá? Até dissolver todos os gruminhos, tá, gente? Para não ficar nenhum gruminho mesmo aqui no nosso sabão Essa receita aqui, pessoal Eu faço ela diariamente para minhas filhas Diariamente eu faço ela Só que eu nunca tinha gravado essa receita desse tamanho Mais um litro de água quente, tá? Como vocês podem ver, ó Mais um litro de água quente E vamos mexendo Gente, olha Já misturei bastante Eu coloquei oito litro de água quente Agora eu vou adicionar dez litros de água Em temperatura ambiente, tá? Vai dar um choque térmico nele Colocando E agora misturar novamente Ó Tá ficando maravilhoso Olha só a grossura, gente Do bichinho Ó Olha só como tá Tão de espuma que já tem aqui, pessoal Olha Aqui agora vamos colocar Mais dez litros de água, tá? Pessoal, vamos colocar mais delí de água, tá? Colocando e misturando, tá? Olha só Todos os ingredientes que a gente já colocou aqui Já se agregaram bem Olha só a grossura do bichinho, ó E vamos mexendo aqui Eu vou colocar o restante da água, tá? E volto novamente com vocês Para que o vídeo não fique muito longo Tá bom, meus amores? Pessoal, olha aqui o nosso sabão, tá? Olha a quantidade de sabão que deu Olha o tanto de espuma que tem aqui Aqui agora eu vou estar colocando A nossa salmoura de sal, tá? Doze colheres de sal Colher de sopa E um litro de água, tá? Vou colocando aqui aos poucos E vamos misturando, gente Tá? Pra vocês verem o resultado desse sabão Tanto que ele vai ficar incrível Essa receita é maravilhosa, gente Perfeita mesmo Ó Colocando aqui e misturando Gente, compartilha muito essa receita Nas suas redes sociais Com os amigos e familiares, tá? Deixa muito like aí Pra Cleodinei, tá bom? Tá bom E vamos mexendo aqui Se você gosta desse tipo de receita Deixa aí nos comentários, tá bom? Desse tipo de conteúdo Eu já quero agradecer a todos vocês A todos os meus inscritos Meu muito obrigado Pelo carinho de cada um de vocês A todos Que ainda estão por vim, né? Que Deus possa abençoar A todos vocês poderosamente E vamos mexer aqui Com a nossa receita maravilhosa Aqui agora, pessoal Como eu já coloquei O nosso sal aqui Na nossa receita maravilhosa Eu vou estar adicionando aqui Um corante, tá? Vou colocar um corante vermelho Tá? Colocar aqui e misturar Para que ele se agregue Bem aqui na nossa receita Olha só que lindo, gente Tem muita espuma ainda, tá? Vamos colocando aqui aos poucos Nosso corante e misturando A cor tá maravilhosa A consistência do bichinho Colocar todo, tá? Ó, olha só Colocando e misturando Gente, a bacia tá muito cheia Começou a derramar um pouquinho Mas não tem problema, não Pessoal, aqui agora Como nós colocamos o nosso corante Eu vou estar colocando aqui Um vidro de anfótero, tá? O anfótero serve pra quê? Pra ajudar na espumação Do nosso sabão, tá bom? Ele é maravilhoso Sempre eu gosto de colocar Nas minhas receitas Coloquei um vidrinho todo O vidrinho de 100ml, tá? E vamos mexer aqui E vamos deixar ele descansar Por 24 horas E após voltamos com vocês Pra mostrar o resultado Do nosso sabão, tá bom? Pessoal, olha só O resultado Do nosso sabão líquido, gente Olha a consistência dele, ó Ele tá maravilhoso Tá perfeito, ó Então, gente Curte e compartilhe Deixe seu joinha aí, tá? Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E fique todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo